Hoje é quarta-feira e você pode se tornar um dos milionários de Juara, aliás mais um, não é? E as lotéricas estão recebendo as apostas até às 5 horas da tarde. Sorteio hoje da Mega Sena, acumulada em 90 milhões de reais. Estou aqui com o Balan, que responde pela lotérica aqui em Juara. Balan, 90 milhões é um bom prêmio, não é não? Opa, um excelente prêmio, tem ótimas premiações para hoje, além da Mega Sena, tem a Loto Fácil, que está em 9 milhões, que é difícil acumular esse valor. Estamos aí, tentando registrar uma aposta premiada que Juara merece. Até que horas você recebe as apostas aqui? Até às 17 horas, horário de atendimento nosso. Não fecha para almoço, é direto. Nós temos vários atendentes aqui na sua agência. Por que o seu cliente já conversou com você, caso ganhe um prêmio, no que vai aplicar esse dinheiro? Ah, os sonhos são muitos. Muitas realizações podem se transformar com a família toda, né? O pessoal sempre fala que se ganhar vai dar uma sumida por uns dias. E você, qual é o teu sonho com um dinheiro desse? Talvez você até tenha escondido, não sei. Não, não tem não, mas o meu sonho é ficar tranquilo, ajudar minha família e viver em Juara. Juara é um lugar bom de morar. Tá certo, até às 5 da tarde então, reforçando aí, é o tempo de fazer as apostas. Isso, isso. Aproveitando a época de pandemia, como eu tô vendo aqui, tá muito consciente a população. Estão mantendo o espaçamento de um metro e meio. Eu, infelizmente, eu precisei parar com a fila especial só para jogo, por causa do espaço que é pequeno. Mas tem a fila de aposentado e a fila geral, né? O pessoal vindo respeitando o espaço, trazendo o joguinho, marcou na hora aqui e vamos torcer para ganhar. O cidadão pode ficar milionário com uma apostazinha simples de 4,50, né? Isso, apenas 4,50 a pessoa tem o risco, a chance, né, de ganhar. Tem bolão grande que já foi feita, apostas grandes aqui? Olha, Paulo, hoje devido a um pouco da crise, o pessoal tá meio controlado, mas a gente sempre faz jogos de 8 dezenas, 9, de 10. E valores? Ah, tem 25 reais no caso, seria uma cota no bolão, né, que você é mais em conta. É bolão de 8 dezenas, que eu tenho pra hoje, né? Boa sorte pra você também, que você também vai fazer a sua aposta, né? Isso, claro, eu jogo em todos os jogos, eu participo.